E já que nós estamos falando também de sírio, a gente tem que falar também de um aparato de segurança, um monitoramento com relação às procissões e às ruas da nossa região metropolitana. Por isso que eu quero chamar o repórter Welito Júnior, que está acompanhando todo o traslado da imagem peregrina através das câmeras de segurança da Segup, né, Daiane? É isso, Carol. Né, Carol? Welito, bom dia pra você. Conta pra gente que você está acompanhando um pouquinho também desse esquema de segurança que vai ser montado aí no meio da procissão. Conta onde vai ficar esse ponto aí da segurança pública. Bom dia. Bom dia. Ótimo dia, Carol. Bem-vinda de volta aí no Bora Cidade desta sexta-feira especial. A gente está aqui no Largo do Redondo.